O América recebeu o Olaria em seu estádio, Belchior Viana, para a decisão do Campeonato Municipal de Sênior 2010. Aos donos da casa, bastava empatar o tempo normal e a prorrogação para conquistar o título. Aos 10 minutos, Tadeu Bauru, do América, assustava o goleiro Leandro com uma cobrança de falta. O Olaria respondia com as jogadas pelos flancos, coordenadas por Valmir. No início do segundo tempo, o árbitro Helio da Silva marca a pênalti do goleiro Aluíra em Flávio. Valmir cobrou e marcou. O Olaria, 1 a 0. O América buscou o empate. Itadeu cobrou mais uma falta que Leandro espalmou. No apito final, a comemoração ficou por conta do Olaria, campeão sênior 2010. O que vai ser o goleador do jogo e ganhar o título? Isso é uma coisa que é difícil de explicar. Só quem está aqui vê. Fazer o gol ali faz parte. Eu chamei o colega Celso e o Luizinho Crantes para bater. Se não quiser bater, eu peguei a bola, chamei a responsabilidade para mim e fui lá e converti. É assim, o futebol é assim. Tem que chamar a responsabilidade. Bola na ria disso é que vai. O jogo foi um pouco nervoso, uma discussão até com o colega. É, isso faz parte do futebol, faz parte. É assim, o futebol é bom porque é assim. É guerreado, é lutado. É isso aí. Obrigado. Olha, foi um jogo bastante disputado, onde o nosso time, com bastante determinação e garra, conseguimos aquele gol, saímos na frente com aquele gol. Aí deu um pouco mais de tranquilidade. Nós poderíamos ter ampliado o placar, mas está a bom tamanho. Conseguimos ganhar esse título aí, que o nosso time está de parabéns. Ah, isso é muito importante, né? Não é técnico, nós somos um colaborador. A nossa equipe tem muita união, um grupo bom. Então é por isso que nós chegamos a esse título aí, com muita dificuldade, mas nós chegamos. O que é isso aí, com muita dificuldade?